Gente, olha como é feita a pintura nos bancos, com fogo, que legal, né? Mas o que mais me interessou aqui foi o buraquinho ali no banco, porque às vezes a gente senta e fica suadinho a bunda, né? Mas acho que esses bancos aí não deixam suar não, porque já tem um arzinho ali pra respirar.